Olá meus amores, hoje eu vim trazendo um chá de uma planta que acaba, que mata qualquer tipo de bactérias no estômago, inclusive H. pylori. Essa semana choveu de comentários várias pessoas me pedindo remédios para combater bactérias. Eu já tenho essa erva para quem tem gastrite, úlceras, tumores e agora hoje eu resolvi fazer inclusive para você, aliás, para vocês que estão me pedindo os comentários que querem o chá para acabar com bactérias, alguns com a pylori, outras bactérias, então não importa qual é a bactéria, este é o chá que acaba com as bactérias. Este chá é feito com a erva espinheira santa, se você vai usar a espinheira santa verdes, você vai colocar a ferver junto com a água, se você vai usar a espinheira santa desidratada como eu, você vai ferver a água primeiro, ok? A erva desidratada você encontra em lojas de produtos naturais, é fácil de encontrar, você encontra a espinheira santa em qualquer loja de ervas, de produtos naturais, ok? Então coloca um litro de água para ferver, se ela estiver desidratada sozinha, só a água, tá bom? Se estiver verde, então você vai colocar juntos. Se for verde, você vai colocar cerca de uns 30 gramas de folhas verdes. Se for desidratadas, você vai usar 3 colheres de sopa, tá bom? Então vamos colocar então a nossa água para ferver, apenas um litro de água, tá bom? Mesmo que estiver verde, pode colocar também um litro de água. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link deste mesmo chá para quem está com tumores, tá? Quem está com gastrite, que são jeitos diferentes, é um tratamento diferente, é este vídeo aqui. Que eu falo para tumores, gastrite, tá bom? Vou deixar aqui na descrição para você. Para bactérias é desse jeito aqui que eu vou ensinar agora. É só colocar água para ferver no seu fogão, na sua chaleira. Deixe ferver com a erva desidratada, tá bom? Se for verde, já pode colocar junto aí os 30 gramas de folhas e deixar ferver. Então daqui a pouquinho eu volto, assim que a água estiver fervendo eu volto. A água já está fervendo, agora pode desligar, se você vai colocar desidratada. Deixe agora passar esse vapor um pouco para colocar desidratada. Se estiver verde e você está fervendo a água, deixa ferver aí 5 minutinhos. Após 5 minutinhos você pode apagar o fogo e deixar da fada para esfriar. Aqui como é desidratada, é diferente, tá bom? Então assim que passar o vapor eu coloco aqui a erva desidratada. Deixe passar uns 2 minutinhos. Agora é só você colocar 3 colheres de sopa da erva espinheira santa. misture um pouco, abafe e deixe esfriar. Então daqui um pouquinho eu volto. Já esfriou um pouquinho e para você que não conhece a espinheira santa, a espinheira santa, ela é assim, o pé dela, as flores, ela dá flores, tem frutos. A folha dela é assim, quando você vê no seu quintal é desse jeito, ok? Você vai dividir este 1 litro de chá em 3 doses, tá? Você vai tomar 3 vezes ao dia. Vai ser 1 xícara no horário do café da manhã, outra xícara no horário do almoço, acabou de almoçar, tome, tá? E a outra no horário do jantar, em 3 vezes ao dia. São 3 doses. Então é só dividir em 3 doses. Entenderam? Ela é um pouco diferente, o tratamento é um pouco diferente quando toma só para gastrite, para úlceras, para tumores, é diferente. Agora quando você quer para matar bactérias, você vai tomar no horário das refeições. E um detalhe, você vai fazer de manhã quando for tomar a primeira xícara. Aí você vai pegar esse chá, vai colocar dentro de um vidro ou de um bote tampado, com tampa. Não pode ficar aberto. Vai guardar dentro da geladeira, não pode também ficar fora da geladeira. Tem que ser dentro da geladeira, de preferência na primeira prateleira da geladeira, para poder não oxidar, você não perder o seu tratamento. São 3 doses ao dia, ok? Então é muito fácil de fazer, é só você ter cuidado no armazenar o chá. Porque você vai tomar no horário do café da manhã, no horário do almoço e depois no horário de jantar mais tarde. Tá bom? Então são 3 doses ao dia. Se for crianças, pode também tomar 3 doses ao dia. Só que ao invés de ser xícaras assim de chá, vai ser aquela xícara de cafezinho. Aí ao invés de você fazer 3 colheres para criança, são 3 colheres de sopa para adulto. Ao invés de você fazer para criança 3 colheres, você coloca 2 colheres. E coloca aí meio litro de ar. Tá bom? Coloca um litro de ar para ela tomar xícara de cafezinho. Tá bom? Agora adulto não. É do jeito que eu acabei de fazer aqui. Para tomar 3 xícaras de chá ao dia. Ok? Então tá aí o chá de hoje, a erva para você combater essas bactérias. Você vai tomar durante 7 dias, 3 vezes ao dia. Passou 7 dias? Pare 3 dias. Escanse 3 dias. Aí tome de novo mais 7 dias. Você viu que acabou o seu problema. A bactéria já morreu. Com certeza você já vai ter esse resultado. Você pode fazer exames. Se caso você ver que há necessidade, quando passar aí 7, 3 dias, descansou mais 7, descansa aí mais 3 dias e toma mais 7. Mas não vai haver necessidade. Eu tenho certeza que você já vai ter os seus resultados com apenas 7 dias. Tá? Esse de tomar mais 7 dias de novo é só uma precaução para ficar totalmente liberto da bactéria. Ok? Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.